O pessoal compra um terreno por aqui, tá vendo, tá vendo, vai dar uma casa até legal, tá vendo, vai vir pra cá pra descansar, é isso que eles fazem, isso é pra quem tem grana, né, compra, monta a casa aí, nesse lugarzinho, tem um castelinho ali, monta, vai vir pra cá pra descansar, é isso aí gente, Será que eu encontro o pai dos pobres por aqui, bem difícil, né, lá mesmo você com o pai dos pobres, né André, é difícil, hein, encontrar o, ainda tem a ave de natal ali, que não tiraram a estrutura, ah não, ave de natal, acho que é, agora eu vou, vamos lá, Acho que é a ciclovia, não, vou passar aqui Vou tirando selfie Ah não, tipo um catavento, tem muitos aqui, tem ali na frente, outro Todo estragado com o tempo, gerador gente, tipo gerador de energia, mas tudo abandonado e estragado Acho que parceria, acho que deu pra escutar, né O bom da bicicleta, de ser bicicleta comum, não ser motorizada, justamente é o silêncio, né gente E eu poder tá falando aqui, você escutando tudo Ah não brinca, não brinca, vamos dar uma olhadinha aqui gente, não brinca, vamos dar uma olhadinha aqui gente Ah Ai, 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 a bicicleta não passa por aqui Não brinca, vamos dar uma olhadinha, nossa, tá difícil de andar Pelo menos, está compensando gente É, mas parece que não tem um lugarzinho aqui As madeiras Ó o barulho Ó aqui Tá, ela Ó Ó Ó aqui Opa, não vou arriscar não Só pra dar uma Só pra dar uma Só pra dar uma Opa, não vou arriscar Opa, não vou arriscar O bicicleta tá Parar aqui Vamos a pé Só dar uma olhada aqui Ouuu Infelizmente aqui, acho que é a saída da Do esgoto pra cá gente Tem que tomar cuidado aqui Claro que tá abandonado Ninguém vai investir aqui, tá vendo? Que fedor gente Que fedor Ninguém vai investir aqui Vou tirar aqui, vamos preparar aqui o equipamento Que fedor Bom gente Agora sim Estão me vendo aqui Botei aqui ó Pra carregar Power Banker aqui Vou dar uma olhada de enxergar aqui Deixa eu mostrar pra vocês É o esgoto gente Sistema de esgoto aqui ó Tomar muito cuidado As salvas são fortes Mas são antigas Nossa Olha os pássaros aqui Tudo Dá pra eles andarem Mas eles são leves Se eu pisar aqui eu afundo Pelo meu peso Tá vendo? É fogo né gente Olha aqui ó Ó Deixa eu virar aqui a câmera Tô botando agora Pó que é que eu peguei aqui Do Roberto Neto Aí Roberto Tá no Power Banker 2.7K 30fps Gente Tira aqui é feio Por isso que tá abandonado isso aqui ó Por isso que tá abandonado Vamos nós aqui pegar a mochila Pera aí Cai a coisa aqui Isso Eu vou voltando aqui falando com vocês Eu tenho dois ângulos É E aí gente Aí que vocês estão vendo aqui né O microfone no capacete É Aqui também não fazer investimento aqui é besteira Ó Tem enfiador Ninguém vai vir pra cá né Ninguém Ninguém vai vir pra cá curtir nada Opa Apagou Aí ó Tá vendo? Ó Rapaz É É Tô falando gente Por isso que eu digo não compra em GoPro Depois E olha que essa aqui que eu tô usando Não é minha O Roberto nunca forçou dele Essa bateria tem algum mistério na bateria Tá doido 200 e Se é a mais baratinha que eu fico em conta Quase 200 reais a bateria da GoPro E não tem autonomia que tem no Power Bank Tá aqui acho que é o cabo Botei o cabo da GoPro Deixa eu ver que isso daqui tá até torto aqui Botei o cabo É esse que não pode ser qualquer cabo não Que você liga aqui no Power Bank Agora tá indo Vamos ver Fazer um teste né E o outro aqui Botei no Power Bank também Aqui parei até de contar o tempo Porque Que eu vou aproveitar como der Correr aqui na terra não é fácil não Vamos lá Eles tão correndo na terra Já tá aguentando Eu acho que era o cabo gente Eu acho que era o cabo Eu acho que era o cabo da GoPro Esse cabo aqui é mais grosso Tá dando pra ir Ah Uiu Três Trinta e quatro quilômetros gente Trinta e quatro quilômetros E quatro quilômetros Até agora O que significa Que provavelmente Eu vou ter que ter mais ou menos isso de volta E eu estou com o estômago vazio Bom, já dá para perceber Meu projeto Era termos ido na praia de Septiba Lá atrás Mas infelizmente ele marcou errado Olha o pessoal fazendo ginástica aí Satanás ginástica Aqui tem esse escatavento aqui Parece que tem geração de energia Tudo abandonado Esse aqui está funcionando ainda Lá da frente tem outro Ali na frente tem outro Deixa eu virar aqui a mão É, segurou o cabo Eu acho que o cabo é fino Tem uma certa amperagem Eu não sei o que é Às vezes aguenta, às vezes não aguenta Aí eu botei o cabo da GoPro aqui e pronto É mais grosso Você está conseguindo gravar Está gravando? Está, está gravando Em 2.7K 30fps E não precisa mais do que isso Bom dia Tem umas coisinhas ali Aqui pode nem pensar Então vai entrar na água É isso Quanto mesmo que desce Pelo mapa Vou mostrar para vocês Acho que é assim Vai ter uma trilha assim preta Eu ia passar por lá de cá mesmo Só que eu ia vim de septiba Descendo Para cá Mas Tudo bem Não foi possível Bom dia Vamos ver a bateria Vou aqui Powerbank joy Carreguei todinho Tá beleza agora Agora até a porreta aqui Como eu disse gente É porque Dentro da minha cabeça Eu sei Que eu não estou Em Barra de São João Eu sei que eu não estou Em Barra de São João Então É como se Automaticamente eu rejeito o lugar Vai ter uma senhora Que está no meio do caminho Ele está passando aqui Opa Não é problema Não Olha o pessoal ali Fazendo exame Todo mundo fazendo exame E vamos nós Continuando esse trajeto Tchau Tchau